Oi pessoal, eu vou fazer um vídeo da Akinator. Todos os youtubers e pessoas do youtube fazem esse vídeo do Akinator, gravando, jogando um Akinator. E eu também pensei em fazer isso e agora resolvi, estou fazendo um vídeo de eu, um Akinator. E ele disse, olá eu sou Akinator, pense em um personagem real ou fictício. Fictício, o que é fictício pessoal? Não sei. Mas se você é inteligente, coloca nos comentários aqui debaixo o que significa fictício. O que é fictício? Eu vou tentar adivinhar quem é, vamos jogar. E o primeiro personagem que já me veio a cabeça foi antes, muito antes. E eu pensei em, e nem, e eu pensei em quando nem foi gravar esse vídeo. Eu vou ver se ele consegue acertar o Geleia, o Levi, o Gui e por último vai ser eu. Eu joguei, mas eu não gravei. Mas ele não me achou, mas acho que não vai me achar de novo. Bom, vamos começar pelo Geleia. Seu personagem é uma mulher? Não. Ele é um homem. Não, eu coloquei que sim, velho, sem querer. Não é não. É uma mulher. Não é. É brasileiro? Sim. Ele é brasileiro, aqui do Brasilzão. Tem um canal conhecido no YouTube? Sim, tem. Ele tem. Joga Minecraft. Não, não, não. Eu coloquei errado. Volta. É só clicar em corrigir e volta. Joga Minecraft. Ele joga assim. Ele joga Minecraft. Lançou um livro. Não vi o Geleia lançar um livro, meu amigo. Joga arblocks. O que é isso? Não sei. Se fosse o Levi, eu ia colocar aqui sim. Possui barba. Oxi, a câmera travou, gente. A câmera travou. A câmera travou. Agora eu fiquei desse rosto aqui, que se parece uma estátua. Seu personagem possui barba. Acho que não. Faz vídeo de Five Nights at Freddy's. Eu vou tirar essa câmera. Meu Deus, que ruim. Pronto, gente. Seu personagem faz vídeo de Five Nights at Freddy's. Não. Ele só faz de Minecraft. Mas não sei porque ele não faz de outros jogos. Não. Usa uma pá como arma. Oxi. Oxi. Como assim? Nunca vi. Não. Foi errado. Não. Ele voltou os dois. Mas... Ainda bem que voltou pra cá. Usa uma arma. Não. Fala... Fala sobre... Meu Deus. Meu Deus. Ele nem fuma, véi. Ele fala sobre charutos. Se fosse eu, eu ia colocar aqui sim. Mas... Não. Bem... Criança não pode fumar. Eu não fumo. Eu só falo sobre... Sobre... Essa coisa errada. Meu pai falou que... Ou os desenhos falam que... Se fumar... E morre. Tipo a dona Clotilde de Chaves que morreu assim porque fumava muito cigarro. Falou sobre charutos. Não. Nunca vi o Thiago aí falar sobre charutos. Fazer os dejetar cinco. Não. Nunca vi. É famoso por causa de jogos. Não é jogos assim. Não é tantos. Era bom se tirasse o S da palavra jogos ali. Usa roupa vermelha. Não. Ele é de bucho. No Minecraft. Fala palavrão. Palavra de baixo calão. Que piada. Palavra de baixo calão. Palavra de baixo calão. Calão calão. Não. Nunca vi. O vídeo já tá nos 5 minutos Seu personagem tem o nome de um alimento? Sim, ele tem o nome de alimento Ele tem o nome de geleia Está relacionado com vermelha? Sim, ele também está relacionado com o amarelo Nem cabelos longos Hummm Não sei Geleia Acertou! Sim Acertou a geleia O tipo não tá aparecendo a geleia aqui Não tá aparecendo aqui Hummm Ele acertou geleia 7173 vezes Caramba Mas eu também fazia De procurar o geleia Mas não era gravando Eu até procuro o geleia Agora vamos pro Gui O Guizão Era bom se começasse para o Levi primeiro Porque ele bateu a meta de 1 milhão de inscritos 1 milhão Usa roupas femininas? Não, o Gui não usa roupas femininas Eu não tô lembrado se já vi ele na vida real Bem, eu nunca Eu nunca vi ele Na verdade eu vejo Eu não tô lembrado como é ele na vida real Não tenho lembrado se ele mostrou o rosto Acho que não Eu nunca vi ele realmente Nunca vi ele realmente Se o personagem faz vídeos de jogos Só em jogo Eu vou colocar aqui sim Jogou Minecraft Sim, outro youtuber aqui Jogou Minecraft Tá parecendo escuro, né Parecendo Aquelas pessoas Da pele marrom Já pintou o cabelo de rosa? Não, eu falei com a internet Pareceu levei Falando a coisa E começar a rir Fazer É fisiculturista? Não sei Acho que não O Gui acho que não é Jogar blocks Não Não tô lembrado de jogar E eu nem sei Faz machinima Não sei o que é isso Posso ir, bafo? Nunca vi o rosto dele Eu acho Está ligado a religiosidade? Não sei Fazer GTA Não E nem 5 Tem olhos amarelos Nunca vi ele na vida real Olha, lembrando que eu tenho Uma pele branca E Aparece escurinho Parece que tem uma pele preta Lançou um livro? Não Nunca vi o Gui lançar um livro Eu nunca vi o livro dele Tem nome de alimento Não tem nome de alimento O nome dele é o nome humano Valorante Valorante Não Nunca vi Gosta de ficar pelado Tô com vontade de banhar esse quenito Meu Deus Gosta de ficar pelado Meu Deus Meu Deus Tu já passou dos limites Ele usa a roupa vermelha Não Ele usa a roupa azul Conheço você pessoalmente Não Nasceu em Moçambique Não sei Não sei onde ele mora Tem cabelo zoio Ai Não sei Porque nunca vi ele pessoalmente Nunca vi ele Usa roupa azul Ai sim Tá correto Faço parte de um canal de futebol Não Meu Deus Quando ele tá com essa cara E essa mãozinha assim É quando erra Quando fica com o celular também O seu personagem faz vídeos Faz vídeos de Roblox Não Nunca vi O seu personagem já atuou Meu Deus A sua cara É que quer dizer que ele erra mesmo Se o personagem é carismático Não Não vejo a hora de ele ficar bravo Ele fica assim Ele fica assim Não vejo a hora de ele ficar assim Meu Deus Tá parecendo um eu todo preto aqui Meu Deus Que era o terrorizante É que é esse mesmo Olha Não vejo a hora de ele ficar assim Vira Vira Até minha câmera bugou Eu fiquei desse lado Depois do seu personagem moro no Brasil Sim porque ele mora no Sábio Júlio Ele tem nome de Ele tem nome brasileiro Acertou Agora Nável Nável Meu Deus Ele tem nome de Nável Eu sou o maior inteligente, você é burrinha, não, eu não sou burrinha, eu não sou burrinha, tá brigando, eu sou tão burra assim, eu sou, algumas coisas eu só sei, ótimo, eu deviai, cedo, mas eu bebei, Minha câmera bugando, fica assim, do outro lado, que que é, mano, só que ele colocou uma foto de perfil dele antigo, ótimo, eu deviai acertar mais uma vez, que que é, mano, Meu Deus, adivinhou, seis mil, não, seis mil e quatrocentos e noventa e dez vezes, ele adivinhou, seis mil e quatrocentos e noventa e dez vezes, olha, minha bochecha, Mas eu não pareço um chinês Tô brincando, tô brincando Vai, agora eu levi Mas que esse vídeo tá nos três minutos aqui Ele toda vez erra Quando eu coloco ali Não, não E quando eu coloco ali Eu acho que é O nome é certo Aí eu coloco não E ele diz E eu diz Continuar não Eu coloco não Aí ele diz Igual o nome do seu personagem E eu coloco E ele não me acha Eu diz Vou correr um problema técnico Ele sempre diz isso Quando eu coloco Bem Aquela Que aparece no homens Não aparece E só aparece no visão Acorre um problema técnico Agora vamos para a revisão Levisão Levisão bem um de cabelo Levisão bem um de cabelo Transgosto bem um de cabelo Não vai ser ele já se gostou Agora não E já lembra um de cabelo E o Luiz bem um de cabelo Que sou eu Seu personagem de uma garota Não Não Levinão é uma garota Ele não é mais criança Acho que é adolescente Joga money credit Joinha Não Coloquei errado Corrigir De um irmão famoso Não 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 É uma É um Mildes Não é um gato Não um gato Seu personagem não sou livre Não Não sou Derrota Colossos Se colocasse Colossal Colossal Se você não sabe O que significa Colossal Significa Gigante Grande Gigantesco Seu personagem Derrota Não Nunca Veli derrotar Lutar Com isso Possui barba Não Aquele que o bimbo cai no ralo Na rua NÃO Te conhece Não Levinão me conhece Levinão de cabelãozão Não me conhece Joga roblox Eu só jogo Umas poucas vezes Três vezes Né Três Um dia Ele jogou Com Com o nome Daquele Ah é pixel Ele jogou Com pixel Jogou Ele Com Quem mesmo O da barreta Né E Ele jogou Ali quem conseguiu Roblox Só vê a capa do vídeo Usou uma roupa verde Não Ele usou Uma jaqueta Vermelha Eu acho As partes DJ King Of Finders All Stars All Stars Não Ele não é inglês Nunca vi ele participar Usa roupa vermelha Está relacionado com o desenho Não Ele não é feito De desenho Tipo eu Eu sou feito De desenho Bem Eu sou real Eu moro No Pernambuco Paulista Aqui do Brasil Os carros Passaram aqui Só que eu Me desenho Não fui pra clipe Eu em forma de desenho animado Eu Eu É que É que Esse Já foi Encolorado Ah não Minha câmera Travou de novo Meu Deus Que Isso Que A dor Caçou aqui Nem tanto Né Seu personagem Não Já peitou Cabelo Não Não É Felipe Neto É Felipe Neto Não Tem uma profissão De risco Não sei Não Vou colocar aqui Não Meu Deus Moram no Canadá Isso é complicado Porque eu não sei onde ele mora Eu nunca disse Nos livros Colecionar Dentos Se eu colocar aqui Fazer minha mamãe Sim Ela Meus livros mole Ela pega e guarda Numa caixinha E olha Eu pensei em fazer um vídeo De E meu dente mal Saiu Aquele Né Aquele dente mal Do vídeo Que Eu Que é do vídeo Que se chama Meu dente dobrou Não tenha medo Não tem problema Porque já conseguiu virar Olha Olha Eu vou te contar Porque Eu tô sem Meu dente mole Aqui Lá em graça Tá Não tô mais em gravatar Lá em gravatar Eu tava Mastigando um biscoito Eu Tava comendo biscoito Aí comecei a mastigar Tava mastigando E eu senti algo E eu E eu E eu tirei da boca E vi na mão Que era O meu dente mole Que saiu O meu dente mole Cozinhando Não Meu Deus Meu vídeo Tá ficando longo ainda Tava comendo biscoito Porque tá nos dez Ou menos Fazes Vezes de Roblox Só Pouco Só Pouco Só Pouco Os Só Não Errou É criança Não Não Tem cabelo pintado Não Passou espinhos no rosto Não 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 sei Ah Não Não Ele fez um vídeo Antigo De PKXD Gosta De desafios Não Sei Não Não Tem Mais De 5 Milhões De inscritos Ele chegou 1 Milhão De inscritos Deixa eu ver Aqui Não Pessoal O Levi Não tem Mais De 5 Milhão De inscritos Olha Vou Prova Pra você Que não Tem Mais De 1 Milhão De inscritos Olha Eu Disse pra você Que Ele bateu a meta De 1 Milhão De inscritos Olha Ele disse 5 E ele bateu 1 Olha Olha aqui Vou te dar uma dica Ele disse 5 E aqui tem o número 1 Aí Não bateu 5 Ou não Meu Deus Seria tão famoso Se batesse 5 Né Ele faz vídeos Mostra O pessoal Lá Da live Né Não Não tem Mais Ele nem Chegou A essa Meta Meu Deus Bugue Bugue Nitor Tota P Please Não Não Errou Meu Deus Meu Deus O Levi Meu Deus O Levi Dessa lista Ficou em oitavo lugar Meu Deus Que burrinho Levei youtuber Bravo Você me venceu Agora A última A última Eu De 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 Meu Deus Oxi Que estranho Olha Tá Mostrando Que tem Português Mas Porque tem A bandeira Do Portugal Coxi Não faz sentido Nenhum Seu pessoal A gente tem Canal Canal de Jogos Sim Eu Tenho Eu Faz parte De Free Fire Não 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 faço É uma garota Não Sou um garoto Agora 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 Eu lanço um livro Eu lanço um livro Eu lanço um livro Porque eu teria uma loja Jogar box Sim Eu jogo Roblox Meu Deus Meu Deus Eu consegui Me ver Minha Pobreza Eu consegui Me ver Minha Pobreza No Brasil Miss Seu personagem Usa uma roupa verde Uma roupa verde Aí tá complicado Eu mostro Eu usando Uma roupa azul Ah não Minha câmera Trava de novo Mas Faz parte de Zeke Kunt De James E Ação Não Eu não faço Faz parte Da familiar Queira Não Eu nem queria Dar mesmo Junto com aquele Velho De deixar o like Usa uma roupa vermelha Não Usa uma roupa azul Bem Não flipa a clipe Eu e falo De Possui barba Não Não sou um velho Não sou um velho Croco Usa uma roupa azul Acertou Suinha Ah Você também Deixa o like Joinha Faz Faz série De Minecraft Não Cliquei errado Não Eu não faço Série De Minecraft Faz o nome O nome Do mapa Do Minecraft Algumas Vezes Namora Não Não Namoro Meu Ele tá assim Na boa Não 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 Te conhece Oxi Como se eu me conheces Não Não vou colocar aqui Não Tipo Se eu fosse um inscrito Tipo Eu levei falar Naquele vídeo Da aqui Eu sou inscrito E aí Clica no não Tem a pele azul Não Eu não sou alienígena Não Você quer Tá me chamando De alienígena Tá me chamando De água Vez Tem um irmão Do tio Vamos ver Pra minha mãe Aqui Pera A minha mãe Diz Que não tem Um irmão Do tio Diz Que sou o único Irmão Eu sou a mamãe Uma fofurinha É pai Não Meu papai É joias Eu não tô Falando Meu papai Se eu Clicasse em sim Já ia saber Que meu pai É criança Sim É só criança É criança E Faz vídeos de slime Eu só fiz uma vez Na verdade É a minha mamãe Que gravou Eu vi meu vídeo Antigo lá Mas não fui eu Que fiz É atrapalhado Ok Atrapalhado Chaves Mas Eu também sou Algumas vezes É conhecida Por seus selos Eu não sei Que que é isso Mas que não É de um desenho animado Também É real Sim Ainda bem Eu ia falar aqui Era bom Você parece Ser real Mas disse sim É um adulto Nossa É uma criança Acabei de dizer Tem uma irmã Mais nova Vou dizer a minha mãe Não Eu tenho uma prima nova A minha prima Se chama Laurinha Tem cinco anos Eu tenho cinco anos Acho que não Não sei Não estou lembrado Luísa Luluca Meu Deus Eu não conheci esse canal Mas Luísa Luluca Minha criança Não Errou Você é personagem de jogo Você no futuro Você está sendo um bebê hoje E no futuro Ser uma criança Oxi Oxi Por que? Ai Você apareceu Camongo E Drongo Você Sim Bravo Você me fez Mas esse é o vídeo Está nos 26 minutos E é esse pessoal Esse é o vídeo E tchau E aí Você só só ia Se inscreva-se E aí Achei Se inscreva-se Não É escrito Você só só ia E aí